E vem conferir a crítica do anime Kekon Yubiha Monogatari E eu acabei de assistir mais um anime que foi lançado na temporada de janeiro de 2024 chamado Kekon Yubiha Monogatari E antes de entrar nele eu queria colocar um contexto de porque eu assisti esse anime Porque normalmente eu tento fugir de animes de Sekai o máximo possível porque eu acho da repetição Mas isso acabou chamando minha atenção E eu faço isso porque normalmente dependendo de quantos anos passarem Você pode perceber que existe um gênero ou um estilo de anime que acaba fazendo muito sucesso Teve uma época que fazia muito sucesso animes de mecha Isso não faz tanto tempo assim Depois de um tempo teve um grande sucesso de animes no estilo mais et Ainda existe anime et, mas quase toda temporada tinha vários animes et de gêneros diferentes Depois teve a força dos animes de Sekai focados mais no que eram dentro de game E agora, pra dizer nos últimos anos, tem toda temporada, mais da metade da temporada Animes de Sekai de modo geral A maioria é de entrando em mundo de fantasia, saindo de mundo de fantasia, entrando em mundo de games E de modo geral tem muito anime de Sekai E quando você tem muito anime do mesmo gênero Você já percebe que a maioria deles não é feito ou não é feito a adaptação pra anime Porque eles acham que a obra é incrível Que ela realmente pode trazer algo diferente pro gênero Não, eles fazem porque eles sabem que o gênero faz sucesso Então a partir daí eles fazem meio que um caça-níquel pra você ir assistir sabendo que o público vai consumir Porque tem muita gente querendo consumir esse estilo de gênero que tem muito na temporada Então eu fujo de Sekai no modo geral Mas esse anime em específico, ele chamou minha atenção por um motivo A sua premissa parecia inicialmente diferente Tanto no trailer como na sinopse Porque a sinopse contava a história de um personagem Que quando ele era criança, ele conheceu uma menina misteriosa que apareceu de um portal Aí depois, quando ele ficou mais velho, ela tem que voltar pro seu mundo fantástico Seu mundo de fantasia E ele acaba indo atrás dela sem ela perceber E a partir daí, ela se descobre como uma grande princesa do reino E ele vai querer conquistar ela Isso me chamou muita atenção Porque mistura dois conceitos muito interessantes Um universo de fantasia que está em risco, está em perigo Com um romance E esses dois misturados poderiam trazer uma história muito interessante Gosto de anime de fantasia Gosto de quando ele é bem utilizado E eu gosto de anime de romance Essas duas coisas juntas poderiam trazer uma boa obra Mas desde o primeiro episódio, eu percebi que não era isso que eu iria ver ali Na verdade, era o oposto do que eu queria ver E essa é a pior coisa E mesmo assim, eu lutei pra assistir os 12 episódios Que inclusive, se tiver uma segunda temporada, eu provavelmente não vou assistir A primeira decepção seria envolvendo a animação Porque quando eu assisti o trailer, eu não achei a animação ruim Eu achei ela uma animação ok, bem feita Que parecia que realmente poderia trazer um traço mais leve pra obra Que poderia funcionar bem pra uma aventura de novo, pra um romance Mas quando você assiste o anime de verdade, você vê que a animação não é boa de maneira nenhuma Ela não é boa em relação a como destaca o design dos personagens Que parece todos muito robotizados na sua movimentação Como também na parte que tem que ter a relação entre eles E da mesma forma que a relação entre eles normal não funciona Obviamente que a sequência de ação também não funciona Nenhuma sequência de ação desse anime é boa É empolgante Ou faz com que você fique na ponta da cadeira Nenhuma Ela não é fluida, ela não é bem coreografada Ela não é bem pensada Ela é o mais genérico possível E aí entra um pouco de quanto de orçamento tinha essa obra Porque de novo, a animação não é que ela não funciona na sequência de ação Que realmente é mais cara pra criar a fluidez da cena Criar uma coreografia interessante Não, em cenas normais, de relação de um personagem com o outro Ela também não funciona E isso acaba prejudicando o cenário de modo geral Porque esse universo, se você assistir Você vai perceber que eles tem um conceito interessante Em cada reino que eles passam Porque, depois eu vou entrar na parte da narrativa que eu também não gosto Mas existem vários reinos Existe o reino da água, da terra, existe o reino dos elfos Então a partir daí, quando você vai entrando em um reino Você tem um reino diferente E o conceito de cada reino é interessante O conceito de, quando você entra no reino dos elfos Por ser o reino dos ventos Eles tem uma muralha de vento que protege O reino da água, ele é muito difícil de chegar em volta É um grande deserto Então isso ajuda bastante a fazer com que as pessoas tenham dificuldade de chegar lá Isso é interessante Mas como é desenvolvido, não é bom Mas antes de eu entrar na narrativa disso Eu ia falar como a animação prejudica isso também Porque uma animação boa Conseguiria chegar em cada reino E destacar os lugares, a cultura Como que funciona tudo aquilo Mas não é isso que acontece Na verdade, é o oposto A animação, ela tira o brilhantismo e o encanto que aqueles lugares poderiam ter Então a questão de animação já me prejudicou muito E a segunda decepção que eu tive é quando eu soube que esse era um anime de harém Pra quem não sabe como funciona esse tipo de anime É aquele anime que você normalmente tem um personagem masculino Ele acaba se relacionando com várias mulheres diferentes Apesar de falar que está apaixonado pela protagonista E esse anime acaba caindo exatamente nessa cilada Porque ele tem que destruir o mal máximo daquele universo E pra ele destruir, ele tem que pegar os cinco anéis Só que cada anel ele precisa se comprometer a se casar com a rainha daquele lugar Ou com a detentora do anel daquele lugar O problema é, obviamente isso vira um harém E quando vira um harém, vira um ete Só que não tem problema nenhum com o ete Desde que seja coerente com a história Aqui só é forçado Com piadas sexuais o tempo inteiro Faz com que o humor não funcione de maneira inteira E com cinco personagens femininas junto com o protagonista Acaba fazendo o que a maioria dos haréns fazem Genéricos, pelo menos que é Ter cinco personagens que são apresentados de uma maneira até interessante Mas na hora de entrar na história Elas são cada vez mais jogadas de lado Tem uma outra que você pode olhar e falar Que personagem interessante Que personagem legal de se ver Mas na hora que ela realmente é derrotada por ele Ou aceita casar com ele Ela vira automaticamente uma personagem descartável Porque automaticamente o roteiro não sabe Desenvolver ela e trabalhar ela E aí colocam cinco personagens femininas Para um roteirista que visualmente não sabe escrever um roteiro O que acaba acontecendo? Personagens interessantes são jogadas de lado Sabe o que você poderia fazer com cinco personagens de reinos diferentes? Discutir sobre elas Sobre o passado dela Sobre as relações delas com ele E com o reino delas Discutir culturalmente como funciona a parte religião de cada reino Tudo isso E engrandecer a obra E engrandecer a narrativa Aqui não São só mulheres que visualmente são completamente diferentes da outra Uma é tímida A outra é muito baixinha A outra é muito forte Muito alta São só uma loira que parece uma humana Então a partir daí Você pega características diferentes físicas E joga na tela E praticamente não desenvolve nenhuma Parece que elas estão lá realmente Só para ficar semi-nuo o anime inteiro Que seria a parte do Echi Então Essa parte de narrativa De como desenvolve a história De como desenvolve os personagens Como desenvolver o personagem principal não funciona bem O personagem principal que não me irritou Mas também não me cativou em momento nenhum Um personagem que você não entende porque elas gostam tanto dele Porque ele não consegue mostrar nenhum carisma em nenhum momento Existe um personagem secundário ainda por cima que ele aparece Que ele também é jogado de lado E ele é a prova de como o roteirista desse anime era muito ruim Porque ele é um personagem que ele aparece E ele vai ser um fiel escudeiro para o personagem principal E depois vai ter um passado dele lá no fundo Só que quando chega no final do anime Tem um momento onde vai ter um grande drama envolvendo o protagonista e esse personagem E eles falam Eu sempre vou lutar por você Só que tem um problema Eles quase não conversaram o anime inteiro Eles quase não tiveram diálogos bons ali Você não sabe como é essa amizade E o mesmo vale para os personagens femininas Elas começam a ter relação de amizade De força, de família Que você não entende Porque o roteirista não sabe desenvolver O roteirista não consegue colocar um diálogo decente na boca de personagens E no fim é um anime que não acerta de maneira nenhuma Uma trilha sonora genérica Uma animação ruim Uma história que realmente segue em todos os clichês Dos piores clichês possíveis Personagens mal trabalhados e mal desenvolvidos No fim eu caí na armadilha de cair no anime caça níquel Concluindo que Kon Yubika Monogatari É mais um daqueles animes caça níquel Que pega tudo que o gênero de Isekai está usando E tenta usar nele Um anime que não acerta em nada que tenta fazer Um anime que não acerta na parte técnica Porque a animação é muito ruim E a trilha sonora não funciona Narrativamente é um anime que vai cair nos clichês Nos piores clichês E não sabe trabalhar Não sabe trabalhar os personagens femininos Não sabe trabalhar os personagens masculinos O protagonista aqui é muito fraco E no fim é uma obra que não vale seu tempo E é uma obra que eu achei muito ruim E por isso que eu fecho o anime Kekon Yubika Monogatari Com uma nota 2,5 de 10 Curte pra fortalecer o canal Se inscreve pra não perder os próximos vídeos E aí, o que você achou do anime Kekon Yubika Monogatari? Você gostou ou não gostou? Que nota você daria pra ele? Comenta aqui embaixo Eu volto no próximo vídeo